Não foram devidamente comprovadas pelo Ministério Público, ainda que minimamente. Você sabia que a legislação eleitoral brasileira prevê a possibilidade de votar no partido em vez de ser no candidato? Veja nessa reportagem. O voto legenda é aquele em que o eleitor não indica um candidato específico para ocupar uma vaga. O voto vai para o partido. Nessas eleições, ele só é válido para o cargo de vereador. Funciona assim. O eleitor digita o número do partido, que corresponde aos dois primeiros números do candidato. Por exemplo, 91. Confirma o voto apertando a tecla verde Confirma. Desta forma, você não estará votando em um candidato específico, mas manifestando o seu desejo para que qualquer candidato do partido possa exercer a função de vereador. Esse tipo de votação contribui para a soma de cadeiras que o partido vai conquistar. Por isso, nem sempre o candidato que teve mais votos será eleito. O voto de legenda, ele vai ser contabilizado, ele vai ser somado, os votos dados para a legenda serão somados aos votos nominalmente concedidos. E isso tudo vai integrar o chamado quociente eleitoral, que é o universo de votos válidos numa determinada eleição. E em seguida, esse quociente eleitoral vai ser utilizado para a definição do quociente partidário. E aí, para a definição específica de quantas vagas cada partido ou coligação terá numa determinada casa legislativa. Votar na legenda ou diretamente em um candidato são chamados de votos válidos. Desde 1965, os votos nulos são considerados inválidos. E desde 1998, os votos brancos também não têm valor. Para votar nulo, basta digitar qualquer número que não corresponde a um candidato ou legenda. E para votar em branco, basta apertar a tecla branco, lembrando que para uma eleição ser considerada inválida, é necessário que 60% dos votos sejam anulados. O voto de legenda tem a importância, é muito importante, pelo fato de que, caso o eleitor não esteja certo, convencido de que deve sufragar o seu voto para um determinado candidato, ele pode simplesmente utilizar dessa opção para sufragar uma linha partidária, uma linha programática, uma linha ideológica que atenda seus interesses. E com isso, ele não vai estar, obviamente, desperdiçando o seu voto, anulando a sua participação popular por meio de um voto em branco ou de um voto...